Música Chegou bem, Carlinhos? Chegou dando sorte, vitória do Mengão Valeu, valeu, Carlinhos Carlinhos, eu estou no esquema lá do Vinícius Não pode falar, não pode sorrir também não, Carlinhos O Vinícius não deixa Bruno, queria que você avaliasse hoje essa vitória da equipe do Flamengo Vitória importante após o tropeço na primeira rodada E já que na próxima rodada, desculpa, duelo importantíssimo contra o Bolívar Cara, Libertadores, a gente sabe que é um torneio muito difícil E a gente conseguiu uma grande vitória aqui hoje E temos que pontuar, dentro de casa a gente tem que fazer o nosso papel, vencer A gente conseguiu vencer a equipe do Palestino Uma equipe rápida, jovem, né? E vencemos, o mais importante é isso Agora é virar a chave, né? Domingo tem um jogo muito importante em Goiânia, contra o Atlético Goianiense Então começar com o pé direito pra gente poder dar sequência no ano Bruno, sobre a Libertadores, o próximo jogo do Flamengo é na altitude E é um jogo com um time que venceu o Palestino por 4 a 0 Tá na frente do Flamengo pelo saldo de gols Vai jogar amanhã, possivelmente Vai ser na altitude de novo, possa também ganhar Você crê que seria esse próximo jogo contra o Bolívar, na altitude, pro Flamengo Seria o jogo principal da Libertadores? Olha, todos os jogos são principais, né? Lá vai ser um jogo muito importante Porque é uma equipe que sabe jogar na altitude Venceu o primeiro jogo, né? Então, a gente vai esperar o resultado de amanhã pra ver o que vai acontecer Mas acredito que vai ser um grande jogo lá E a gente vai pra lá pra poder vencer Obrigado Manda um abraço pro Cambalhóis Valeu, valeu Tá tirando moda, hein? O que é aí? Você é substituído e na sua posição entrou um jogador improvisado do lado de campo Porque o Wesley tá lesionado e acaba não tendo jogador pra te substituir na posição Como vocês têm trabalhado isso? Se isso prejudica, se não prejudica? Como tá sendo esse trabalho diário, já que não tem um reserva na sua mesma posição pra te substituir? É, sim, teve um caimbre aí Por tema de cansancio, então teve que ser trocado Mas a gente tem que improvisar, às vezes O Wesley tá lesionado Às vezes o Wesley, o Ayrton Vinha poder jogar por direita, eles já jogaram Então, às vezes, quando acontece uma coisa dessa Ele tem que jogar aí Ou qualquer um pode jogar também de lado direito Valeu Uma partida sua que você foi visto como um dos melhores jogadores em campo Eu lembro de uma entrevista sua que você falou Em alguns laterais do Flamengo Você utilizou até o Leon Moura como uma das suas inspirações E um jogador que fez grande história aqui no clube E nos últimas partidas A gente tem visto o Varela também defensivamente muito forte Que tem ajudado os zagueiros Complementando até mesmo ali com o De La Cruz Nas dobras e com o Luiz também O Tite tem pedido isso bastante pra vocês Pra que vocês também saibam atacar Mas saibam também sofrer, né? Dar a forma ali defensivamente? Sim, não O Tite sempre, particularmente, me pede que fique mais por dentro Para liberar o corredor Mas às vezes no jogo passa qualquer coisa E eu fico por fora Às vezes eu fico por dentro Mas ele sempre me tenta que eu fique por dentro Para liberar esse corredor Varela A última Varela, você teve mais uma partida sólida hoje E você foi muito elogiado pelos torcedores nas redes sociais Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu começo de ano Você que está tendo muitas partidas sólidas Elogiados Ganhou o título do Carioca Eleito o melhor lateral direito Seleção Uruguaia Virou papai Como é que está sendo esse começo de ano pra você? Não, contento Agradecido Também por ser pai, né? Uma felicidade enorme E aproveitar Aproveitar cada oportunidade que me está dando Aproveitar também Esse elenco Que é bom demais E com confiança Aproveitar tudo o que vem por frente Que é bom Boa noite, Léo Léo, queria que você falasse um pouco Sua partida de hoje Fazendo sua estreia Marcando logo seu primeiro gol E hoje Aqui em cima A gente tinha o pessoal da Seleção Brasileira Da comissão do Dorival de olho Quer saber Você vive também a expectativa De poder retornar à Seleção Brasileira Que você foi com o próprio Tite Bom, muito feliz pela minha estreia É uma Uma situação diferente na minha vida Mas num momento em que eu me sinto muito preparado Pra viver isso Vestir a camisa do Flamengo Jogar pra Pra toda essa torcida Foi muito importante Tudo que eu vivi hoje Me preparei muito pra isso Então Muito feliz Ainda tem algumas coisinhas a acertar Até pelo tempo que eu fiquei Do último jogo que eu tive Pelo Red Bull Bragantino Então Ainda O timing em algumas coisas Ainda foi Não foi o melhor Não foi o meu O meu top ainda Mas Muito feliz por ser Fechar com chave de ouro Com o gol E principalmente pela vitória E por não levar gols A Seleção é sempre uma consequência Nunca foi uma coisa que Eu pensei como Como prioridade A prioridade é sempre Sempre foi o clube Foi assim No Red Bull Bragantino E me veio a oportunidade Por três vezes Com o professor Tite E Não vai mudar aqui no Flamengo A minha prioridade é o Flamengo É fazer o melhor trabalho possível aqui E Seleção é Uma coisa que Que vai acontecer com o tempo E depende muito Do que eu fizer dentro de campo E também da escolha do Professor Dorival Léo Hoje a gente teve A dupla dos Léus Ali em campo E a gente viu você muito ativo Conversando com o Léo Pereira E até mesmo Em alguns momentos O Pulgar também te passava Algumas instruções E aí a gente viu o Léo muito seguro Esticando alguns passes Até com o Luiz Araújo Fazendo algumas trocas De posição com o Léo Às vezes você ficava Como o último homem do Flamengo Você já se sente Já à vontade Mesmo sendo a primeira partida O Tite tem te deixado Muito à vontade Nessa entrada sua Já ainda mais Numa Comebol Libertadores Com o Maracanã notado Como é que foi a sensação? Sensação incrível Lógico Como eu disse Ainda tem algumas coisas a acertar Principalmente De ritmo De timing Que perdi um pouco Até por esse tempo Sem jogo oficial Só treinando mais Mas me senti à vontade Com meus companheiros ali Sempre me ajudando Me dando instrução Porque Lógico Você está treinando todo dia Você está fazendo as coisas Mas quando chega no jogo Tem alguma outra coisa Que é diferente Do que eu fazia No meu antigo clube Então Essas adaptações Vão sendo passadas Ali dentro de campo Lógico que eu Tenho disso dentro de mim De orientar De tentar ajudar Até com a leitura Que eu tenho de jogo Mas fico feliz Já de De ir me trozando Cada vez mais Eu acho que Não tem coisa melhor Do que você se entrosar Dentro do campo ali Acho que as coisas Ficam mais fáceis As coisas correm Correm melhor Então Muito feliz No geral Assim com a estreia Como eu disse Ainda tem algumas coisas A melhorar Mas Mas fechar com Um chave de ouro Com esse gol Foi muito importante Foi um momento especial Na minha vida Léo Você falou sobre o período Que eu sem jogar Apenas trabalhando ali No treinamento Do Flamengo E nesse período Muitos torcedores A gente via Pedindo a sua estreia Querendo que você jogasse E atuasse Com a camisa do Flamengo Quero saber como foi Esse período de espera Como você se sentiu Como foi esse processo A dupla de zaga Do Flamengo Que vem fazendo Um grande trabalho Então essa disputa Por espaço na posição E esse período Como você se sentiu Como você se sentiu Agora também estreando Ao mesmo tempo Muito ansioso Para que chegasse o momento Não tinha ficado Tanto tempo Sem jogar Estando bem fisicamente Na minha última temporada Com o Red Bull Brangantino Joguei quase Um bom tempo Direto Então foi uma situação Diferente para mim Mas muito importante Não só Pelo dia a dia Dos treinos Para poder me adaptar Ao que o professor Tite Gosta ali dentro Para que a comissão Pudesse me passar Para que eu pegasse Entrosamento Com meus companheiros Novos também Mas também Para vivenciar O dia a dia Para vivenciar Os jogos aqui A preparação Para os jogos Vivenciar a torcida A atmosfera Que é Que é totalmente Diferente de tudo Que eu já vivi Na minha vida É realmente Uma atmosfera Bem diferente Mas muito gostosa De ter eles Ao nosso lado Apoiando Desde o início Até o final E nos dando Aquela força a mais Então Foram momentos De ter que lidar Com essa ansiedade De fazer o meu primeiro jogo Mas também Sempre sabendo Que eu vim Para cá Para disputar A posição Sabia que Seria uma disputa De alto nível E que meus companheiros Vinham fazendo Um grande trabalho E que eu tinha Que me Continuar calmo Tranquilo Trabalhando todo dia Para que quando Chegasse a oportunidade Eu conseguisse manter O nível Da maneira que meus Companheiros Viam mantendo Léo Deixa eu te falar Agora há pouco Na coletiva Que não dá Para manter O mesmo time Quarta domingo Quarta domingo Você entra também Numa situação como essa Que o Fabrício Hoje ficou no banco Como é que tem sido Ali internamente Entre vocês Esse tipo de conversa Para entender Quem está bem Quem precisa ser poupado Enfim O dia a dia De vocês Bom Isso Não passa muito Por nós Eu não sei Com quem vinha jogando Como foi Se houve conversas Com ele Mas O professor Sempre prepara Todo mundo Para os jogos Como eu falei Ali na coletiva Os treinos Sempre são muito Mesclados Os times Que fazem com que Você tenha Entrosamento Com todo mundo Então Isso faz com que Você esteja preparado Independente Com o companheiro Que você vai jogar Seja na lateral Seja de primeiro volante Seja na zaga Isso A gente vem conseguindo Eu já conheço O Fabrício Há mais tempo Treinei com o Léo Já treinei com o Davi Já treinei com o Clayton Então Fica muito mais fácil Quando você tem a oportunidade E você já está acostumado A jogar com a pessoa Que está ali ao lado Mas sobre As conversas Se vai poupar ou não Isso não tem Isso é mais A preparação diária Todo mundo tem que estar Preparado Para quando Tiver a oportunidade Como o Davi Teve contra o Milionários E deu conta do recado Como eu tive hoje E como outros tiveram também É entrar e estar pronto Para dar conta do recado E manter o nível lá em cima Que é o que o nosso grupo Vem fazendo Valeu Boa noite Leo Ortiz Boa noite Tite Vou combinado Eu estou junto Com o meu amigo Aqui da Globo Eu faço para o Ortiz Ele faz para o Tite Rodrigo Ortiz Parabéns pelo Globo Pela tua estreia A minha pauta Hoje eu vou te acompanhar Onde você estava Eu estava te filmando E no final Eu vi que você ergueu O cunho assim Antes de você apertar A mão do Vinícius Você ergueu o cunho Para a arquibancada Queria saber Quem você cumprimentou Ali Quem você cumprimentou Na verdade Que estava ali na frente E essa de perguntar Também em relação A tua postura Porque você estava Muito à vontade Eu vi ali uma hora Que o Ayrton Lucas Fez uma inversão De pé dele Você levantou os braços Falou bastante Estipulou Você parecia à vontade Apesar de estar na sua estreia Obrigado Boa noite Obrigado Fico muito feliz Pela estreia Principalmente pela vitória E por não ter sofrido gols Como eu disse É o primordial Para quem joga ali atrás O gol é sempre Sempre um bônus Para a gente E o gol foi Num momento importante Acho Em que o jogo Estava ficando Um pouco mais complicado E sobre ele No final Eu fiz o punho Para Vibrei junto Com a minha irmã E meu cunhado Que foi quem acabou Ficando Aqui no Rio Nesse último jogo Minha família Ficou aí Durante acho que Um mês Um mês e meio Meu pai Minha mãe Minha tia Minha avó Minha namorada também E justo no jogo Que eles foram embora Acabou sobrando Só eles dois lá Então Mas com certeza Mas com certeza Eles vibraram Junto em casa E sentiram também Toda essa vibração Ali de dentro De campo E sobre Estar à vontade Ali em campo É um perfil Que eu tenho Às vezes no dia a dia Até Sou um pouco Mais quieto ainda Estou me enturmando Com todo mundo Mas dentro de campo Me sinto à vontade Para ajudar Tanto na liderança Tanto falando Ajustando alguma coisa Junto com quem está Ali atrás O Léo me deu Me deu muita moral Também Para isso Então Fico muito feliz Pela vitória Principalmente E por não ter sofrido Como eu falei Boa noite Tite Rodrigo Serqueira TV Globo Domingo passado Caioca Hoje é Libertadores Domingo que vem Quebrado brasileiro É um avalanche De jogos De competições Agora a tendência É aumentar A quantidade de jogos Falando um pouco Sobre o quebrado brasileiro Uma competição Que começa Com o Palmeiras E campeão E com o Flamengo Como um dos favoritos Como nos últimos anos Também lutou Eu queria que você Fasse um pouco Sobre essa busca Pelo título O Flamengo Palmeiras E os demais E por que você acha Que foi a Brato Brasileira Tão difícil a ponto De a gente quase Não ter um tricampeão Que é o Flamengo Que é o Flamengo Que é o Flamengo Que é o Flamengo Que conseguiu Foi o Muricy Nessa era moderna Mas quase ninguém Alcançou esse feito Por ser uma competição Tão difícil Na sequência Na sequência No município Teres três Teres três na sequência Teres três sequencial São Paulo Teres sete oito O município é bom Para caro O município é um abraço Boa noite Eu não tenho Assim essa dimensão Nós vamos sentar Com a direção Para estabelecer prioridades Porque é humanamente Impossível De trabalhar Com competições Com os trabalhadores Com tamanha Com tamanha Grandeza E Ter toda a equipe Se repetindo Quatro municípios Quatro municípios Por exemplo Hoje entrou O Léo Ortiz O Fabrício Estava com Seis jogos seguidos O que mais estava Com duas viagens Extremamente importantes Então nós vamos ter que Nessa valorização Do grupo todo A utilização Da equipe Então Todos estarem preparados Eu espero Publicamente Eu espero Porque esse é o discurso Que a gente faz Porque vai precisar De todos Feche Num jogo Onde ele foi Tinha o responsável Nós sabemos Que tínhamos que vencer Num grande primeiro tempo Num volume Muito grande Num número de oportunidades Muito grande Na medida que Não faz o segundo gol Começa a ficar tenso Começa a ficar nervoso Começa uma bola parada Começa a ser Vai ficar E aí a equipe Também tem que ter Essa maturidade Para jogar Com essa pressão Com essa expectativa Como fez De fazer o segundo gol Porque isso Isso vai gerando Essa Esse encorpar Da equipe De passar A pressionagem Não queria Queria já fechar O primeiro tempo Porque merecia Já dois Três a zero Não fez E ficou pressionado Ficou pressionado Desculpa Se o último tempo Infelizmente Ela teve a oportunidade De definir Também com trocas Importantes Porque nós precisávamos De fresh De jogadores Para dar esse erro Como aconteceu Tite Nel Boa noite Raiza Simplício Da Gol Eu queria que você Tite Falasse justamente Sobre isso Sobre as suas mudanças Você tirou De La Cruz Você tirou Também O Varela Acabou trazendo Ayrton Lucas Para a direita Foi Questão de desgaste Ou foi Você falou Do fresh E na semana passada Você Depois do jogo Da Libertadores Falou Que cerca de nove Jogadores Tinham acusado Desgaste Você fala agora Sobre essa questão Dessa conversa Com a diretoria Como é que está Esse planejamento Para a estreia Do campeonato Brasileiro Em cima Dos relatos Pegando essa segunda Pática Que colocasse Em cima dos relatos Da fisiologia Eu tenho a condição De mencionar Deixo bem claro Que quem retira A atleta É a parte clínica Médica Essa ativa A outra Ela é de forma Conjunta A parte técnica E a parte fisiológica Então aí daqui a pouco Que a atleta Como aconteceu Com o Paulo Fabrício Que estava com um volume De jogo muito grande E a gente precisou Botou ele para jogar Mas em valorização Dessa equipe toda Desse grupo todo E de estar preparado O Léo Ortiz Demorou quanto tempo Para estrear? Um mês Mais um mês Sabe por que também? Porque ele também Tem que se inventar Por mais maturidade Que ele tenha Ele tem que trabalhar Com as diferentes Duplicidades Tem que trabalhar Com a metodologia Para que ele tenha Uma naturalidade Para ele Porque Porque um manto sagrado É muito pesado É grande Não pensa que é fácil Não Fica na beira Na beira do campo Ou está o carinho Que tem o torcedor Daqui a pouco Vai falando BH, BH E 65 mil pessoas E eu e o técnico Saber Nós temos que ter Essa maturidade Nós temos que saber Trabalhar com esse aspecto E essas substituições É justamente Para ter um no rampa Para jogar Para jogar garoto E a gente está preparando Na meia Porque dá um decréscimo Físico Tu precisa ter Aí O Everton No jogo Vai jogar A gente procura Preparar todos Esses jogadores Para esses momentos Importantes Em relação A essa sequência Volto a dizer Ela é prioridade A gente vai sentar Juntos com a direção Porque eu gostaria De dizer para o forçador Assim Ele diz assim A gente quer ganhar tudo Eu também quero Mas é humanamente impossível Isso é um canto Isso é um A gente tem que compreender Mas se a gente não der prioridade Na vida Algo que seja mais importante A gente perde Pela energia Oi Tite Boa noite Boa noite Boa noite pelo gol Para mim E pela vitória David Charger Estão alternados na jogada Eu queria perguntar Tite Para você Sobre Versatilidade De tática Como é que você enxerga Enxerga isso Porque está muito claro Que você achou O time titular Do 1 ao 11 Está muito Não achou Os ondas que estão jogando Sem Enfim Eu queria te perguntar Sobre isso Até Para uma questão De precisar mudar O jogo O esquema de jogo E o Flamengo Tem muita possibilidade Pelo jogador De que tem Muita qualidade De fazer Formações diferentes E também focando No próprio Até pelo que você falou De desgaste Focando no jogo Da próxima rodada Contra o Bolívar Na altitude Porque é uma altitude Muito pesada Então Como fazer esse planejamento Jogar mais curto Ficar mais com a bola Qual seria uma estratégia Ideal para isso Eu te juro Estou saindo desse jogo Analisando esse jogo E projetando agora o jogo Quanto a atleta de Goiás Depois a gente vai Por quê? Porque se não Não dá para te Segundo passo Você não dá o primeiro Nós temos jogadores Que eles trabalham Com essa Quando entra o ala Tu faz um Double 5 Como é que é O dobra de meio campista E deixa o meio Um pouco mais Mais livre Quando tu tem o BH Tu tem a bola de profundidade Quando tu tem O seu bolo O jogo mais combinado Então tu tem dentro Da própria situação Variáveis que elas te dão Como o Vitoru Tu tem mais pretensão E jogo apoiado Com o Luiz O jogo de velocidade As substituições Eu acho que a raiz Eu estava tentando lembrar O Varela pediu para sair Porque estava com o cânio O Pedro estava sentindo A parte posterior Da coxa que deu cânio O Senola pediu para sair Se ela não estava com o tendão Então Oito Já são três Já estavam Então Nessa 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 sequência Toda Eu linkei Uma situação boa Toda a variação E das substituições Tu já deu a resposta O Jornal de Tito Tem que jogar tudo Sim Na aproximação Sim Boa noite Tite Boa noite Léo Parabéns pela vitória E pelo gol João Pedro Fragoso Jornal Globo Tite no primeiro tempo O Flamengo Teve uma ótima Fez uma ótima atuação Com muito volume Muitas chances para criar Para marcar o gol E no segundo tempo Acabou caindo um pouquinho Eu queria saber Por que você acha Que isso aconteceu Se é para essa ansiedade Que você falou De construir uma vantagem larga Ou se por outro motivo Talvez cansasse Enfim E queria te perguntar Também Você falou Que ainda não encontrou O time titular Queria te perguntar Sobre a situação específica Da briga pela titularidade Nas pontas Com o Bruno Henrique Com o Cebolinha Com o Luiz Araújo Talvez mais Entre o Bruno Henrique E o Luiz Araújo Como é que você tem enxergado isso Obrigado Bom para a equipe Ruim para o técnico Porque se ele Ele é um E o outro É um Mas esse é um lado bom Porque valoriza o atleta E valoriza a equipe Quando você tem Um nível de enfrentamento Com qualidade técnica Eleva-se a qualidade dos dois E eleva o patamar da equipe A outra parte da pergunta Sobre a diferença da atuação No primeiro tempo Ela teve o aspecto emocional Porque não fez esse gol E teve o aspecto físico Uma responsabilidade De fazer o placar E de saltar na tabela É importante Então teve os dois aspectos Mas eu devo reconhecer Uma coisa que eu cobrei bastante Essa semana Era a precisão de finalização É de passear para o gol Porque no outro jogo A gente teve um declínio A gente botou de doze finalizações De vinte e uma Para fazer os dois no meio tempo E seis O goleiro fez uma Saiu dentro do gol Que foram sete Então foi muita oportunidade E vamos reconhecer O goleiro do adversário Teve dois lances Que ele estava Mal posicionado E a bola foi nele Numa do cabeceiro Ele tem que fazer o balanço Para o lado da bola Que cabeceiro Ela foi na direção E o outro Acho que foi com o Pedro Então tem que reconhecer O outro lado Ele fez um grande jogo No primeiro tempo E a gente não traduziu Quando não traduz isso Ele fica Fica a ansiedade Fica Aquele no ar A gente sente isso O torcedor também Da mesma forma Mas a equipe cascuda Ela tem que saber Passar por esses momentos E saber seis giros Para poder Enquantar Ou fazer o segundo gol Como aconteceu Aqui Tite, Léo Tite, para você Gustavo Quando você diz Em priorizar competições Qual é o conceito Que Redomina na tua cabeça É evidente Que não dá Para uma competição Colocar 11 jogadores Na outra Colocar outros 11 É mais Dentro de uma Análise Clínica Da condição Do jogador Jogo a jogo Faz uma Misturada Daí o Léo Também fala Tem mais uma ali Não Embala duas Aqui Para o Léo Vamos O aspecto Fisiológico Não Desculpa O aspecto Clínico Tira atleta Fisiologia Não tira atleta Fisiologista Desculpa Não tira atleta Da minha Da comissão técnica Porque ele Globa A parte tática E daqui a pouco Vai ter um jogador Que ele é necessário Para a engrenagem Da equipe Ele vai voltar Clínica sim O Flamengo Não paga o preço De saúde De atleta Para vencer o jogo Isso Ele tem É sentar Para ver Que a direção Também Juntamente Ela tem que estar Em sintonia Nós estabelecemos Quando a direção Colocou A nossa prioridade É vencer O campeonato Carioca Brunes Pindam Marcos colocaram Presidente colocou Luiz colocou O campeonato Nosso E falamos Nem do vestiário Isso Ele é também Claro Paralelamente Porque ele tem Que ter bons resultados Agora A gente sentar Também E elegar Essa direção Esse norte Porém Uma utilização Do grupo Todo E ele tem Que estar Preparado Volto a dizer Não tinha Entrado O Gohan Não tinha Entrado Não é? Vocês ficam Dando o pio Para mim Colocar um menino Para jogar Para que ele tenha Entranado Muito bem E aí Faz E vai gerando Essa oportunidade Boa noite Tite Boa noite Léo Estrela Com você Muito importante Bruno Castanha Queria que você Falasse Primeiro Para jogar A favor Da torcida Do Flamengo Jogou muito Contra Estrear Com gol Importante Também Até no final Sentiu um pouquinho A questão do ritmo Do jogo Para que você falasse Um pouquinho Sobre isso Sobre Para o Tite Você falou Do goleiro Adversário Foi muito bem Mas o Flamengo Vem criando Várias situações De gols A todos os jogos E acaba Faz gol Todo jogo É verdade Às vezes pode fazer Um placar Mais elástico Sobre o Meme Não vem conseguindo Saber como Fazer Para fazer mais gols No próximo jogo Eu sei Que o Alonim Vai ficar chateado Mas eu queria que você Fizesse um breve comentário Sobre o Alon Que o Alon Demorou A conseguir Engrenar E agora Vem entrando Sempre muito bem Todos os jogos Obrigado Feliz Pela estreia Como Como disse Estava ansioso Já Para Para jogar A favor Dessa Dessa torcida Que Eu falei Diversas vezes Que Jogar contra o Flamengo Aqui Era sempre especial Era sempre Uma atmosfera Incrível E Ter eles a meu favor Agora A nosso favor É Realmente Um sentimento Diferente E uma motivação A mais Ele dentro de campo Acho que No primeiro tempo A gente dominou No segundo tempo Acabou ficando Com o jogo Um pouquinho Mais complicado Em que a gente Talvez perdeu Aquele domínio Até por No primeiro tempo A gente ter colocado Uma intensidade E um volume Muito grande Então É difícil Manter Aquilo ali Talvez Quase impossível Manter aquele volume Aquela intensidade Durante os 90 minutos Mas Mas feliz Sentiu um pouco O ritmo Sim Toda a adaptação Esse tempo Que eu Acabei Ficando sem estrear Deixou um pouco Em alguns momentos Alguns Alguns errinhos Algumas falhas Alguns detalhes Que ainda tenho Para acertar Mas Mas como eu disse Feliz pela estreia Feliz por Não ter sofrido Gols Mantendo O que meus companheiros Viam fazendo Nos últimos jogos Com uma Solidez defensiva Que é Muito importante E fechando Com o Thiago de Ouro Que foi o gol Que deu um alívio Para todo mundo Nesse final de jogo Vamos fazer uma observação Importante Davi Viz Jogou muito No jogo Contra o Miriam Márcio Talvez tenha sido Se virar o top 3 Daquele jogo O César Está sorrindo E falou Jogou muito O Deltis Entrando Jogando muito Fabrício E Ilhão Pereira Dois jogadores Selecionáveis No momento Então nós temos E além do Bahia Um gareto Que vai Naturalmente Vocês vão ouvir Falar muito Então esse planejamento Do Flamengo Independentemente Do técnico O técnico Não tem que ser dono De plantel Mas ele vai Construindo Essa Essa condição Toda A outra parte Da pergunta Não foi sobre os gols É Se não eles vão Eu penso Até o 75 Se não eles vão Fazer o Pará Com 63 Se não Se transformar Em gol Vamos matar Do coração Quando tu bata Um volume Ela está no pau Ela está no meio de jogo Ela vai Ele não dá para deixar Com o futebol Porque o futebol Às vezes Ele tira uma bola A parada A parada Quantas vezes A gente viu Bota A parada Então nós transformarmos Isso sim Ele é treinamento Ele é treinamento Ele é precisão Já melhorou Em relação ao último jogo Mas precisa transformar Assim Precisa traduzir Isso E Era isso que ia colocar O plantel Do Flamengo Ele foi criado Ele foi estruturado E ele é E eu não tenho que fazer Uma coisa que eu goste Mas adaptar E potencializar A equipe que tem Ela é primeiro Vertical Então não toca para o lado Ela é primeiro vertical Se não der Daí ela Circula Daí ela trabalha A gente Procura esse Mas ela é aqui Porque ela gosta De voar Ela não é Eu digo assim Que é mais escola de top Que ela tem Do que Porque potencializa As velocidades dos externos A qualidade do passe Que tem A Eita não é para o lado Para a frente Eita não é para o lado Para a frente Então É potencializar Esse 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 Trabalho Todo Traduzindo mais Em outro Se não Se não O treinador Vai parar Antes de ter Vamos para a última Pergunta Oi Fala Departamento físico E o atleta E a consciência Do atleta Eles são determinantes Nós chamamos o alo Eu mostrei Um lance Do atlético mineiro Essas Com inconfidências Do que tem De bastidores Que eu trabalho Por vezes Da comissão técnica E não aparece E nós estamos De Alan O Alan Hoje Não é o Alan Do atleta Mineiro Olha as ações Tuas E o Alan O Alan Olhou Ele disse Vai Isso aí Foi antes De eu machucar Ele se chega A me arrepiar Ele se emocionou Digo Alan Já retomar A tua condição física Eu O Fábio O Fábio Vai ter De volta Em alto nível Ele ficou Duas semanas Afastado O público Não sabe Trabalhando 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 Então a consciência Do atleta Ele entender E poder reproduzir Dá a ele Também Uma condição De estar Hoje É o Alan Que está Na atleta Primeira Olha o professor Tite Parabéns Pela vitória Léo Você já é um jogador De 28 anos Ou seja No mundo do futebol Já não é mais um garoto Aqueles que estão subindo Já tem muita experiência Já tem uma carreira Consolidada Mas para você Hoje Foi um novo início Você estreou Com a camisa do Flamengo Estreou diante De um treinador Super consagrado Que é o Tite Estreou diante Da torcida Do Flamengo Enfim Eu tenho duas perguntas Uma é bem curtinha Quando você soube Que seria titular E o que você fez A partir daí Para administrar tudo isso Porque eu imagino Que um jogador Já com uma carreira Como você tem Ter que passar Por uma espécie De peneira Diante do professor Do torcedor E sua mesmo Porque não deve ser Nada fácil Receber essa notícia E ter que administrar A titularidade De fato Você foi muito bem Parabéns Obrigado Obrigado Fiquei sabendo No treino de ontem Na preparação Mas o professor Sempre fala Para todos No dia a dia Se manterem preparados Porque tem muitas competições Muitos jogos Então todos vão ser importantes E até Por isso Às vezes não tem Treinamentos Com o time titular O time reserva É sempre tudo misturado Assim Para que todo mundo Esteja pronto Para jogar E Fiquei sabendo ontem E Primeira Já Estava me preparando Para o momento Todos esses jogos Em que eu fiquei no banco Também foram importantes Acho Para que eu me preparasse Para a atmosfera Para tudo que representa Vestir a camisa do Flamengo E representar essa torcida Então é um peso diferente É outra coisa É uma oportunidade diferente Na minha vida E chegou no momento certo Chegou quando eu estava Mais preparado Então Muito feliz Cara Como eu disse Eu até Não sei se eu posso Confirir Uma conversa que eu tive com ele Sobre quando a oportunidade chegaria E eu falei que Eu sabia que eu Que eu viria para cá Para competir Por um lugar Se eu não Não tivesse disposto a isso Eu não viria Porque Teoricamente Estava em uma situação Mais confortável Onde eu jogaria Talvez 80, 70 jogos 60 jogos De um ano E eu sabia que aqui Eu vinha para Para elevar meu nível E acho que Isso vai fazer com que Elegue o nível de todos Não só o meu Mas do Fabrício Do Davi Do Léo Do Clayton E essa disputa É essa dia Fico muito feliz Que todos Companheiros Não só os companheiros de posição Mas todos Vibraram muito com o meu gol E com esse momento Que é muito importante E agora Da sequência do trabalho Todo mundo está Sempre preparado Para receber Essa oportunidade E dar conta do recado Mais alto nível Ele veio aqui Com o Bragantino E me fez dar um pique Com o meu joelhão A outra parte Você deve ver o que? Não tinha outra parte Mas ficou vontade Para falar É É É É É É É Ele 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 Produziu os treinamentos Que a gente faz Talvez ele demore um pouquinho mais Mas eu não Eu aprendi com o Arsene Benger Eu faço trabalho estático De enfrentamento Modificando a dupla De janeiros Mudando os laterais Mudando o setor direito Mudando o setor esquerdo Mudando a fase defensiva Mudando a fase defensiva Para que tu possa Gerar Conexão Estou falando da parte de tarde Que ele Que ele Começa a gerar Talvez ele demore um pouquinho mais Mas ele te dá Uma condição boa De um Alan entrar E entrar com fluidez De daqui a pouco Ter o lado direito Porque Porque o 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 Obrigado.